Fala galera, bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é a Jazara, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo, a continuação daquele vídeo anterior, que era Sobrevivência 4, esse é Sobrevivência 5. Como eu falei, ele tinha ficado um pouco longo, eu editei, e aqui está a continuação daquela nossa saga, que conhecemos na nossa primeira vila. Espero que vocês gostem, deixe seu likezinho, curte, se inscreve no canal, deixe seu comentário e bora para o vídeo. O que eu vou fazer galera, eu vou lá agora tentar atrair mais bichos para o nosso cercadinho ali, e tentar já procriar eles. Cara, eu não lembro que alimento que atrai os bichos, tá ligado? Eu sei que cada um tem, eu acho que cenoura atrai, atrai ovelha, porquinho, porquinho, cenoura atrai porquinho. Ô camarada, vem cá. Entrei. Vamos entrando, vamos entrando. Um para você, um para você, cruze. Ó lá. Ô, que amor! Nasceu o porquinho? Nasceu o porquinho, gente. Olha o cabeçudinho, velho. Olha que porquinho mais fofo. Caraca. Eu tenho que lembrar, eu acho que é Feno que atrai a ovelha. Eu só tenho uma ovelha, eu acho, né? Deixa eu dar uma olhada. Cara, eu tinha uma... Cadê minha ovelha? Esse pau não... Ah, não, tá aqui. Ovelhinha cinza, que da hora. Eu quero achar... Caramba, cadê meus portão? Eu coloquei um monte de portão, agora eu não acho nenhum. Ah, cara, eu não posso com esse porquinho, sério. Eu não posso com esse porquinho, cara. Vem cá, cara. Tá vendo? Venha, 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 venha. Venha, venha, venha. Entra aí, camarada. Boa, vem cá. Chega junto, chega junto. Chega junto, chega junto. Cadê a outra ovelhinha? Cadê a outra ovelhinha? Vem cá, ovelhinha. Uma pra você, uma pra você. Sai, caramba. Caramba. Vamos ver. Ah, meu Deus do céu. Eu não acredito. Olha que coisa mais fofa, gente do céu. Ah, não, cara. Eu não tô me aguentando. Olha essa ovelhinha, cara. Olha essa ovelhinha, mano. Caraca, olha isso, mano. Que bonitinha, cara. Ela ainda veio cinza, que era bem o que eu queria. Então, eu vou fazer isso, cara. Eu vou procreando esses bichos aqui pra conseguir ter bastante carne. Até podia... Olha lá, que bug. Ah, tá comendo graminha. Que bonitinho. Eu queria trazer mais ovelha, porque eu tenho bastante feno ali. Mas como que sobe em cavalo? Só apertar com o botão direito do mouse. Ah, meu Deus. Eu consegui um cavalinho. Eu não acredito. Ele é meu, cara. Como que eu faço agora pra saber a paradinha dele? Ai, que legal. Você aperta aí. Ai, que bonitinho. Agora eu preciso de uma cela. Como que eu faço ele andar? Eu não consigo andar com ele, eu acho. Eu vou lá fora. Eu vou matar uns bichos. Queira Deus que eu mate e não morra. Porque eu... Porque eu... Cara, eu preciso de pegar... Eu preciso de mais osso. Caraca! Que que é isso? Que que é isso, meu? Ah, um villager? Ah, tem mais uma ovelhinha cinza. Tomara que não seja a minha. Caraca! Isso ali era um villager? Será que tem mais vila aqui perto? É... Realmente, cara. Não mostra no mapa. Só se tiver alguma configuração que tem que mexer. Opa! O que que foi isso, cara? Vocês viram isso? Cara, tirou toda a minha vida. O que que foi isso? O que que foi isso? Eu não vi nenhum bicho. Realmente, não tem nenhum bicho. Eu tirou toda a minha vida numa palada só. O que foi, porquinho? Tá me olhando. Enquanto acabou minha areia. Ai, ai. O que que foi, meu filho? Então, galera. Como eu tava falando antes. A gente tem vários biomas diferentes aqui, ó. Desarvore-muluc. É, me tinha de ovelha aqui, né? Ovelha é demais aqui nesse lugar. Vou matar. Gente, eu não tenho nada contra ovelhas, não, tá? Muito pelo contrário. Tadinha que ela ali eu vou matar mesmo, porque ela vai morrer mesmo. Tadinha. Tô com uma saída aqui, não. Ai, tava aqui. Tava na última, já. A ideia nossa é realmente mudar lá pra perto da vila. Vou pegar uma casinha que já esteja sem ninguém lá. E vou levar algumas coisinhas básicas. E aí, depois, com o tempo, eu vou construir uma casa bacana pra gente. E deixar esse nosso abrigo que a gente construiu no episódio passado. Basicamente, pra gente ficar ali, quando a gente estiver ali perto, né? Porque tem... Porque tem... É um coelho? Que bicho isso tem? Preto? Oh, bicho não corre. É um coelho? Preto? Caraca, é um coelho preto. Nunca tinha visto. Bom, enfim, né? Como eu nunca joguei essa versão, provavelmente vocês vão ouvir muito eu falar. Eu nunca tinha visto. Oh, meu Deus do céu! Uma raposinha. Mas não, várias raposinhas. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, tem uma filhote. Que coisa mais fofa. Quando eu for... Eu não lembro o que eu tava falando. Será que ela não vem pra mim, a filhotinha? Não é filhote, cara. Eu quero a filhotinha. Cadê aquela filhotinha? Caraca, elas fogem da gente. Que pena. Olha! Umas lulas. Sei lá que se é lula isso. Ah, meu Deus, cara. Eu vi se tem raposinha. E aí? Pera aí. Caraca, gente. É outra vila. Caraca, é outra vila mesmo. Não é aquela vila lá, não. Olha, tem uns bichinhos na água ali. Vamos ali ver. Acho que é... Salmão. É salmão? Salmão, galera. Vou matar um salmãozinho aqui pra gente. Caraca, galera. Achei outro... Achei outra vila, mano. Deixa eu comer. Caramba, eu vou ficar sem comida. Deixa eu passar essa parada pra cima. Olha, eu tenho essa carne aqui pra... Pra torrar. Pra cozinhar, na real. Se ali tiver... Tiver algum forne pra eu tacar fogo, daí eu consigo cozinhar essa comida aqui. Não preciso ir embora. O que é isso, velho? O que serve isso, será? Eu vou capar. Tadinho dos caras. Eu ia andar num lugar na casa deles e roubo tudo. Eu vou cantar esse ali porque pode ser útil, cara. Não sei o que... Ai, tem bastante feno. Muito obrigado, tá, gente? Ô, esses caras aqui são mais ricos que a outra vila. Olha lá. Que é aquela vila que eu vi. Eu vou... Nossa, cara. Muito bonitinha essa vila. Olha que bacana. Cara... Que estranho. Oi, tiozão. Tudo bem? Ainda bem que eu não tava roubando a parada. Senão o cara ia ficar muito puto. Acho que eu tô com a minha cama aqui. Ai, cara. Eu dei fim na minha cama. Olha. Olha. Desculpa aí, meu filho. Olha, tem pena. Cala baixo pra não acordar o cara. Que feio, né? Passar isso não. Feio. Caraca. Só que eu acho que eu não vou mudar pra essa vila. Porque eu acho que eu vou continuar naquela vila que eu tava. Ai, cara. Que legal. Tem parada de... Caraca. Tem segundo andar. Caraca, que cazuna. Cara, que cazuna da hora. Eu vou roubar tudo. Pra não dizer que eu sou sacana. Deixei dois pãezinhos e duas batatas. Tá, meu filho? Cuida de você cuidar, cara. Caraca. Eles tem um... Um Iron Goal que eu vou sair daqui. Que eu não sei se ele me bate. Caramba, tem um esqueleto. Eu acho que se eu defender eles... Caramba. Valeu aí, ô bichão. Se eu defender eles, eles não... O Iron não me mata. Caraca, mano. Quanto... Ó, por isso que é ruim, cara. Quando a gente tá na... Uma vila. Ô, Iron. Me ajuda aí. Eita, nois. Valeu aí, ô camarada. Tô um amigão. Obrigado mesmo, tá? Nossa, tô comendo 10kg de batata aqui. Não tá me matando fome. Vai comer batata de verdade. Ver se não mata fome. Cara, tô perdidona. Porque eu dei umas giradas aqui pra... Fugir da... Daquele bicho. Opa, mais osso. Opa. Eu me perdi real. Vamos ver aqui. Deve ter gente dormindo. Aí. Uma caminha. Fechou. Fechou. Eu queria encontrar... A amante aqui também. Opa, tudo bom, meu filho? Dá licença. Esse aqui foi o cara que eu deixei as comidas aqui. Isso ali é uma casa, não? Depois eu vou matar uma dessas lulas aí. Eu já vou matar agora, antes que a minha espada quebre. Porque é bom pra... Pra ter tinta. Não corre, cara. Vem cá, vem cá. Ela jogando tinta na minha cara. Eu vou ter que subir que eu vou morrer. Eu dei uma paulada em cada um. Ela vai morrer sozinha. Aí, consegui. Saquinho de tinta. Opa, faquinha. Tudo bom? Eu queria dar uma olhada, cara. Eu não sei onde que eu fui, mas... Eu queria dar uma passada em todas as casinhas, porque... Essa aqui eu já fui. Essa aqui é a casinha que eu dormi. Eu já fui também. Porque às vezes a gente tem a sorte de encontrar, que nem eu encontrei naquela outra lá. Diamante. Bem bonitinha as casinhas deles, né, cara. Eu tenho que fazer umas casinhas assim. Não com aquela porcaria que eu fiz lá. Aqui não tem. Acho que essas pequenininhas, normalmente, elas não têm baú. Não tem nada. Ou seja, o seu vilãge. Tudo bom? Foi daqui que eu catei, né, cara? Desculpa aí, meu. Ela tem uma casinha lá em cima. Eu vou passar nessa aqui primeiro e eu já vou subir lá. Cara, acho que eu vou catar essa fornalha aí. O seu tiozinho tá aqui atrás de mim. Oi! Eita! Cara, muito bonitinha as casinhas deles. Essa aqui é a casinha que eu roubei. Essa aqui. O sininho. Fazer igual o de as-grossos roubar o sininho dos caras. Oh, meu Deus! Olha isso! Olha isso! Caraca, é um mini-villagerzinho. Tem mais um ali? Caraca, mano! Tem uns mini-villagerzinhos. Nunca tinha visto. Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra casa agora. Caraca, eu não esperava mesmo encontrar mais uma... Mais uma vila muito pertinho da nossa casa. Enfim. Tem que ver, cara, se essa vila aqui... É melhor do que a outra vila pra gente mudar ou não. A galera que parece é um pouco mais... É... Rica. Do que aquela vila lá. Porém... Deixa eu até ver qual que é a... Que nós temos na taiga. Vou dar uma pesquisada sobre... Sobre os dois tipos de... De vila, né? Dois tipos de ambientes. A taiga e lá, se não me engano, era a planície, né? Qual seria o melhor pra gente fazer o nosso abrigo, nossa casa? Olha, tem até uns feninhos aqui. Tem a mesma casa aqui pra cima, velho. Aí eu vou escolher um dos dois modos. Uma das duas vilas pra gente poder morar. Caramba, tem muito fenômeno aqui, velho. E... Daí eu já vou começar a fazer um lugarzinho pra... Pros animais direitinho ali. Eu ia começar a fazer lá. Ah... Não parece como comparar a distância de um pro outro. Ai caramba, eu tô tomando dano pra essa planta, cara. Puts. Caramba. Bom, vocês já sabem que essa planta é um bicho, né? Os caras são doidos deixando esse negócio plantado aqui. Bem pertinho mesmo, cara. É algo a se pensar. Aqui ia ser muito mais complexo, eu acho. Pra... Pra gente cuidar. Ia ter que ficar deixando... Planificando muito, cara. É, cara, aqui tá bem mais afastado também, né? Ai, que dúvida, gente. Que dúvida, que dúvida. E lá já tem um Iron Gold pra proteger também, que é da hora, né, cara? Já tem meu próprio Iron Gold. Aqui também tem um Iron Gold. Será que ele tá preso? Pô, cara, tudo bom? Tudo bem contigo? E aí? Sua vida tá boa, né? Não! É... Tem alguma coisa que você quer aí? Não, né? Tá bom. Daqui antes que ele dá uma paulada em mim. Enfim, os dois tem Iron Gold. Que legal. Bacana. Tá um jadeiro andando. É, daqui parece mais bacana aqui. Também tá bem perto do mar. Não conhece mapa, cara. Ai, que saudade do meu journey mapa. Journey mapa eu conseguiria ver bastante aberto, assim. Tá? No journey mapa seria bem melhor. Cara, tá bacana essa vila aqui, cara. Eu acho que eu vou vir pra cá mesmo. Bem bacana essa vila. Fornalha. Realmente, cara. É uma fornalha diferente. Blast Furness. Galera, eu dei uma olhada na internet. E esse forno aqui, ele não assa comida, essas coisas, igual o forno normal. Ele serve pra mexer com minérios, entendeu? Eu não sei direito se ele só cozinha. Acho que ele só... Deixa eu pegar ali. Que eu tenho uns minérios aqui do lado. Vamos ver. Eu acho que ele é mais rápido pra assar ferro, essas coisas, sabe? O outro lá só assa, assa só sete com carvão. Vamos por aqui. Vamos ver se é mais rápido. É, parece um pouco mais rápido. Mas ele, então, esse Blast Furness, ele basicamente é feito pra você assar os minérios. Não funciona com comida. Por isso que quando eu tentei assar comida lá, não deu certo, entendeu? Então é isso. Ele é mais rápido pra cozinhar, assar os minérios e... E não serve pra alimentos. Mas então, galera. Por hoje é só. Eu vou dar uma explorada depois aqui mais na área aqui perto. Talvez eu vá minerar. Eu não sei se eu vou chegar a gravar ou não. Talvez eu grave só uns trechos. Porque a galera tem mania de falar que quem faz em off tá pegando no criativo. Mas, enfim. Eu vou, talvez, minerar. Pra pegar um pouco mais de coisa. Porque a gente tem pouquinho, eu acho. Claro, se eu achar, eu vou... Provavelmente eu coloco pra gravar pra mostrar pra vocês aonde eu achei, qual camada que eu achei. É, pra ficar mais fácil pra quem quiser também procurar. Apesar de não ser um negócio 100% registrado. Quer dizer, não é só porque eu achei na camada 10, que toda camada 10 vai ter. Entendeu? Ou que em todo lugar que você entrar na camada 10, você vai achar. Às vezes tá na 11, às vezes tá na 12. Se não me engano, acho que da 16 até a 9 ali, você consegue achar diamante. Consegue achar esses minérios mais bacanas que a gente procura, né? Com a sorte ali, a gente conseguiu bastante, bastante esmeralda. Sete esmeraldas, galera. Foi muito bom. Foi a sorte a gente achar aquilo ali. Infelizmente na outra vila não tinha nada, né? Infelizmente mesmo que se tivesse achado ia ser bem bacana. Mas por hoje é só. A gente fica assim, no videozinho mais basiquinho mesmo. Vocês viram como usar a enxadinha pra plantar ali. E também como que a gente consegue atrair alguns bichos. Achamos algumas vilas bacanas ali. Planejar a nossa mudança. E é isso, galera. Conto com vocês. Deixa seu likezinho. Se inscreve no canal. Dá uma ideia do que eu posso fazer. Se você viu o video inteiro. Qual as duas vilas vocês acham que eu posso mudar? Qual das duas seria mais legal? Então, me deem dicas. Enfim. Dá uma força aí, galera. Passa pro teu amiguinho, se você achou bacana. Eu tô fazendo esses vídeos aqui de forma bem simples, bem básica. Pra ser bem objetivo esclarecedor pra quem tá aprendendo. Certo? Então é isso, galera. Até mais! Até o próximo video. Valeu!